Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre o anúncio que a NEL fez do aumento na cota de luz representando cerca de 52% a mais nas bandeiras tarifárias comparada ao mês anterior saindo de 9,49 para 14,20 a cada 100 kWh consumido isso devido aos custos decorrentes da crise hídrica que vem ocorrendo nos últimos meses e para cobrir o uso das termoelétricas no Brasil inteiro esses custos são repassados para o consumidor final através das bandeiras tarifárias e existem alguns níveis que eu vou explicar hoje aqui no vídeo para vocês vou também trazer um exemplo de uma conta de luz mostrando aí o quanto que isso vai representar de aumento na prática e vou também te dar três alternativas aqui para você se livrar e não depender mais desses aumentos absurdos das concessionárias através da energia solar se você achou interessante o assunto aproveita aí se inscreva no canal, já deixa aquele like que o vídeo está muito bom então bora lá Bom, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar hoje eu vou falar para vocês do aumento que ocorrerá já valendo a partir de hoje na sua conta de luz aumento de 52% da bandeira tarifária em relação aos meses anteriores esse aumento das bandeiras tarifárias, como eu disse no início do vídeo em relação aos custos do uso das termoelétricas para compensar a falta de água que vem ocorrendo nos últimos meses lembrando que nossa matriz energética é basicamente dependente das hidrelétricas mais da metade representa a geração de energia no nosso país e quando ocorrem crises como essa as bandeiras tarifárias são acionadas e são repassadas para nós, clientes finais as bandeiras tarifárias, para quem não conhece, nada mais é que esses custos que vêm embutidos na sua conta de luz se você olhar lá, você vai ver que quando há esse déficit de geração esses custos são repassados através dessas bandeiras tarifárias e existem basicamente três níveis a bandeira amarela, a bandeira vermelha patamar 1 e a bandeira vermelha patamar 2 e o preço por cada 100 kWh gasto na sua conta de luz consumido então você vai pagar aqui, cerca de 1,87 para a bandeira amarela cerca de 3,97 para a bandeira vermelha patamar 2 patamar 1 e cerca de 9,49 para a bandeira vermelha patamar 2 antes desse aumento que agora vai passar para 14,20 isso representou cerca de 50%, 52% de aumento das bandeiras tarifárias o governo ainda vai fazer uma espécie de um programa de incentivo para quem reduzir o seu consumo na sua conta de luz cerca de até 20% de desconto vai ocorrer na sua conta de luz caso você consiga reduzir o seu consumo então eu vou mostrar aqui para vocês na prática como vai ficar a sua conta de luz após esse aumento nas bandeiras tarifárias lembrando que aqui eu vou considerar o meu consumo médio de 300 kWh uma conta de luz a tarifa a preço de R$1 mas essa tarifa é variável de acordo com o tipo de distribuidora que você está ela pode ser maior ou menor do que esse valor eu peguei o valor médio aqui um valor que está mais ou menos hoje por uma residência está em torno disso lembrando que também houve um aumento em cima dessa tarifa que eu nem estou considerando nesse vídeo aqui mas se for juntar todo esse aumento aqui houve um aumento de mais de 10% só do reajuste da tarifa na sua conta de luz também existe a nomeação pública que você também deverá pagar aqui na minha região é 24,07 e a bandeira vermelha patamar 2 que estamos que vai custar R$14,20 a cada 100 kWh consumido ou seja, como é que vai ficar o meu custo da conta de luz após esse aumento primeiramente o consumo o meu gasto de consumo vai ser R$300 vezes a tarifa então R$300 vezes 1 R$300 mais a iluminação pública mais a bandeira tarifária referente a cada 100 kWh como são 300 kWh então vamos multiplicar esse valor por 3 isso vai me dar R$42,60 somando isso tudo eu já fiz as contas isso deu R$366,67 isso aqui representa um aumento de cerca de 11,6% em comparação ao mês anterior só devido a esse aumento aqui da bandeira tarifária que aumentou cerca de 50% se formos comparar a cada 100 kWh saindo aqui uma diferença de mais ou menos R$5 então R$15 só dessa bandeira tarifária lembrando que o seu consumo de 300 kWh se o seu consumo for maior consequentemente esse valor será maior e também esse aumento em percentual também será maior então visto os custos da conta de luz e explicando aqui as bandeiras tarifárias agora eu vou te dar alternativas para você escapar desse aumento que vem ocorrendo a cada dia mais a cada mês vem aumentando na sua conta de luz e essa alternativa essas alternativas serão usando energia solar vou te dar aqui três opções que eu acho das mais viáveis para você fazer e economizar o máximo possível a primeira delas fazer uma instalação em sua casa com uma geração local onde você vai instalar um sistema fotovoltaico ou grid e nele você vai economizar um valor bem considerável reduzindo para o valor mínimo referente ao seu tipo de ligação se no seu caso for ligação monofásica você vai pagar 30 kWh bi 50 e 300 kWh o restante você conseguirá economizar com energia solar então vou dar um exemplo aqui de uma ligação bifásica que você vai consumir 50 kWh de mínimo você terá que pagar esse mínimo de 50 kWh ou seja 250 kWh você vai economizar a sua conta de luz que isso vai representar 250 reais que a tarifa ser do real porém você vai economizar também nas bandeiras tarifárias porque essa bandeira tarifária é referente ao seu consumo se você sai do consumo de 300 para 50 kWh a sua bandeira tarifária que será de 42,60 ela vai vir para a metade que vai dar 7,10 ou seja além de você economizar 250 reais aqui do consumo você vai economizar também cerca de mais de 30 reais só com a bandeira tarifária isso a longo prazo vai fazer uma grande diferença e a segunda opção que eu vou te dar aqui também usando energia solar fotovoltaica também com a geração on grid só que dessa vez com o alto consumo remoto caso você tenha um consumo desse valor para baixo aqui de 200, 150 e quer fazer um sistema fotovoltaico que ache o investimento muito alto você pode juntar com uma outra idade caso você tenha uma casa ou algum comércio basta que as contas de luz estejam no mesmo nome você vai fazer um projeto só e vai destinar o excedente de energia para essas outras unidades ou então você pode reunir com algum amigo ou um familiar alguém de confiança que você possa colocar a sua conta de luz no seu nome ou no nome do seu parceiro claro que vocês possam fazer um sistema único e destinar o excedente para uma ou outra casa assim você fazendo um sistema maior você consegue ganhar escala que os preços dos sistemas fotovoltaicos costumam ser mais atrativos para quanto maior for o consumo o seu payback costuma ser menor o seu retorno do dinheiro mais rápido então fazendo um sistema maior você lógico vai fazer um investimento maior mas como você vai fazer essa divisão você vai ter um custo menor de pagar o sistema desse e também vai ter o seu dinheiro retornado mais rápido e a terceira e última opção é utilizando o sistema off grid com o sistema off grid você vai poder eliminar tudo isso o sistema off grid você pode montar ele na sua casa com um banco de baterias e utilizar a energia do banco de baterias para todos os seus equipamentos você vai sim poder se desligar da rede e aí você não vai precisar de pagar iluminação pública nem consumo nem bandeira vermelho e você vai ter um sistema totalmente independente da rede a desvantagem desse sistema está em comparação aos outros em relação ao custo o sistema off grid costuma ser bem mais caro que o sistema on grid justamente por causa do banco de baterias e outros equipamentos que demandam um custo maior além disso você tem que ter um sistema muito bem dimensionado e com uma certa autonomia já que quando não houver sol quando não houver energia suficiente do sol para carregar as baterias você vai ter que ter uma reserva para poder usar seus equipamentos normalmente ou então você pode usar um sistema híbrido mas aí você vai ter que manter a rede para alimentar as suas baterias caso você não conseguir gerar um sistema fotovoltaico e aí consequentemente você vai ter que pagar o mínimo ou então fazer uma julgada usar o valor até certo ponto que seja o mínimo e usar um off grid junto existem variações nesse quesito mas basicamente são as três essas três opções que eu te disse e também existem outros alternativos de geração fotovoltaica como geração compartilhada que te dá 10 a 15% de desconto na cor de luz mas não é tão atrativo assim como a geração local ou auto remoto ou então off grid o importante é que você faça o investimento como esse invista a energia solar e você vai ser beneficiado tanto de imediato como no futuro beleza? se ficou alguma dúvida deixe aí nos comentários que eu vou estar sempre olhando e respondendo a medida por si muito obrigado para quem chegou até aqui vejo vocês na próxima e um forte abraço